Música 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 Olá pessoal, daqui é o Bruano E estou aqui com um amigo meu Gui Mamed Boas pessoal, daqui fala o Gui E vamos jogar Raiden Ticket E ai, e aquele gajo azul onde estava a chatear Uau Queres explicar ao pessoal Como é que é o Aiden Seek Escondidas, está feito Pronto, ouviram É essa a explicação E eu vou atrás da capa Otária daquela azul, olha cá Não sei das coetas, olha cá Se nisso não há Pokémon Lucario, oh Chau E estava mal feito Já não gostias feios, chau Parece a minha avó Que azul Olha o Iron Man 3 Mais, deixa eu ver uma skin famosa A minha Ok, há 4 pessoas A masturbar-se E o Gui E o Gui que quis juntar a festa Já não te conhece Tipo chau Oh Master Chief Eu conheço-te Eu conheço-te Vem cá E ai, eu gostava mais de Sub-Zero tivesse aqui Eu vejo-te muito E o... E o Bruno Estás aí a ver um homem quando tu aqui gajas Fornoas ainda por cima Boa pessoal, vai começar Ok, tu és o que? Eu sou a Furnalha E tu és? Uma crafting table, não sei Sou uma bigorna Fogo Olha, olha, estou aqui em cima da cama Em cima da cama? Sim, quando nasces-te? Ah ok É pá, onde é que é o sítio onde as Furnalhas costumam estar? Não sei, olha Eu ia fazer uma tática Para tipo mandarmos os gajas Mas pronto Vai começar Foco Mas como eu já te perdi Ok, vou meter-me ao lado a bigorna Que se lixo E ilusão Não dá Ai ele viu-me Viu-te? Ai Tchau people Ai eu atirei-me do barco abaixo Está aqui um Seeker Estou-lhe a bater Toma Como pode ver pessoal Aquele Seeker Com uma espada diamante E aquele graphic table morreu Oh rai Ele está aqui Show Obrigado Meu Podem parar de se bater uns aos outros Vais esta furnalha? Não Antes umas escadas E a que eu estou a bater? Não Eu estou no esconderijo O Seeker está aqui fora É o fogo Morre Estão a usar com ele 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 Olha vai morrer Ele só quer a minha espada Vais morrer Estão dois Seeker Estão dois Seeker Eles não me viram Estou aqui Caso não saibam Não Oh espada Ele caiu Já saí do meu spot Ai que sorte Não Um gajo caiu aqui no meio Mas mas tu ainda estás no início Eu estou vivo ainda Não não no início Estás tipo ao pé de onde nasceste Não E vou dar porrada nu Há três Seeker aqui Oh my god Foz 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 Estou aqui escondido Ok está só um aqui em cima e o resto está tudo aqui em baixo Não Não venhas para aqui Show show vai-te embora Obrigado Tu já morreste Tu já morrestes Não mas estou prestes Porque é que eu fui dar porrada ai nele Tu pateeste Ya Quase com matei Quase com matei E é um que morreu? Diz-me se eu passar por... Ah, não sei... Ah, está aqui! Onde está aqui? 3 minutos restantes My God Stand still Foi o que o gajo disse Uau, a sério? Belo Zerdeima Da Nintendo Ninja Bacon 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 Oh meu, estou quase a morrer, juro-te Ah, está ali! Está aqui um Seeker Oh, não, sai, show, show Como é que ele se chama? Eu não consigo ver bem o nome, peraí É o... Mad... Mad por que coisa? Maddy Maddy Já é... Maddy Que fugiu Que sorte Ele saiu daqui Tchau, people! Não, não morras! Eu acho que morri Dei-lhe anda para um bocado Ele foi parar não sei aonde E eu depois atirei-me Pá Everyone, go out and turn E ele não Uau, está um gajo atrás, né? Estou deixado Eu estou a ver bem as Seekers aí embaixo E às vezes vem um e depois sai Como é que ele nada mais rápido que eu? Sei lá Ok, 90 segundos para os Siders ganharem Yay! É o Sider Mas eu vou perder Eu ainda não fiquei parado nem uma vez Estou sempre a andar pelo mapa Eu estou a fazer aquele troco com a espada Olha ai ai É a meia de outra vez! Show daqui! Sai daqui! Não, 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 não! Ah, eu atirei um gajo de borda fora! Ah, eu atirei um gajo de borda fora! Oh, não! Eu estou aqui, eu estou aqui! Não me botas, não me botas! E ai ai, eu estou ao meu lado Onde é que estás? 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 Onde? Ao pé das quatro... Ao pé de outra bigorna Não, não, não... Está! Onde eu estou? Vê-me só! Olha! Andá aqui! Ele viu-me! Oh! Eu não me vou mexer Acabei de descobrir o melhor spot de sempre É melhor ficar aqui Vê-me Vê-me aqui Não, eu não quero arriscar Ok eu vou te ver Não te vi Tô aqui Ok ganhámos Bora já podes sair Ganhámos pessoal E tu agora morrias Mata-me Mata-me Eu mato-te a seguir Queres me matar eu mato Não afeta por ganharmos Incha porca Bom pessoal Vamos fazer mais outro jogo E já voltamos E voltamos pessoal Só para vos mostrar estes dois gays Tchau E vai começar Olha no mesmo E é o mesmo campo pessoal Onde é que estás Onde é que estás Vai para o mesmo sítio que foste da outra vez Sou a estante de livros Esta aqui Onde é que estás É esta aqui no meio Sou este que dá os saltinhos Ok olha Estou no mesmo sítio por acaso Tu foste pôr para cima de outra coisa de livros Ok olha Este sinal aqui sou eu Onde é que estás Aqui tu mesmo a tua frente Olha aqui Tu não estás Ai quero És o sinal luminoso Ya Ah já te vi Ah já te vi Estás mesmo bem escondido Eu não Eu não sou esse Eu atirei-me cá para baixo Ah Eu agora atirei-me cá para baixo Porque ele Ia-me Ok então o sinal luminoso Você é gay Não espera ai que eu estou indo para ai Não espera ai que eu estou indo para ai Tenho asas de ai Só que eu não Oh my god Olha tu ir aqui Olha tu aqui tu aqui Não onde é que estás Meu há um gajo que quer ser sítio És tu este Eu estou aqui em cima Mato Matito És tu Ô a ai sai da ahi Sai da á ahi 滴 Ele é atrás Ele vai atrás Eu não sei Eu não sei isso que te quis dizer Eu vou morrer Ele só quer a minha espada Não é nada Quantos mundos falta para a espada? Acho que é num cento e tal... What? Como é que tu chegaste ao pé de mim, bode? I'm looking for a Seeker. Bem escrito. Sim senhor, até bode palmas. É desta vez... Olé! Espada! Por favor, um dab aparece. Agora é que eu vou morrer. Ah, ele veio morrer! E aí ele foi dar a volta. É à esperta, é à esperta. Como pode ver, pessoal, o guia agora é o Seeker. E eu estou feito. Aquele sábado é que eu estou. Não, não me mates. Vai sair logo primeiro, já. Fogo, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Está aqui outro sinal luminoso. Ok, eu matei uma. Uma cena de livro, não eras tu? Não. Olha! Onde é que há sinal? Ok, matei. Estou divertido a bater neste gajo. Tudo bem? Oh, não! Está quieto! Não! Está quieto! Por que é que isto abriu meu inventário? Oh, raios! Não, tipo, isto abriu meu inventário. Ah, eu sei. Quer dizer, sei não. Eu quero sair daqui! Matei a ti ao outro! Acho que era esta, da Gamer Pro. Só que não é a Pro. Ok, se mexicares, onde é que estás? Eu! Está com uma bigorna! Anda cá, bigorna! Ajude, ajude! Toma, já foi! Olha! Estou aqui contigo, olha! Ah! Ah, foi! Ah, foi! Ah, foi! Eu sei pessoa! Ah! Nunca mais faço vídeos contigo! Ok! Então porquê que não te vais suicidar? Para variar! Ok! Ah! Não está estranho estas bigornas todas juntas? Não, olha! Salta aqui para baixo, rápido! Ok, eu vou aí! Não, não! Para o outro lado! Para o outro lado! Eu estou aí para aí? Ah! Já vi! Já vi uma fernalha! Vem cá! Era suposto... Ah! Ai! Entrou lá bem! Uau! Já foi! Já foi? Olha! Vê assim debaixo das pontes! Eu sou tão estúpido! Espera aí! Eu acho que isto é um! Assinela minas aí! Não, não é! De certeza? Não, não é! Hum! Parece familiar! Já! Mas não é! Vamos ir daqui! Eu não gosto de praia! Eu não gosto de praia! Aqui! Show! Show! Se fosse o Eider já eras! Uh! A imagem é só alguém disfarçasse isto! Uau! Era tipo impossível de encontrar! Já! Só que não! Olha! Aqui! Estou à procura! Isto não é costuma! Olha! Isto não é costuma! Isto não é costuma! Bruno! Vem aqui comigo! Atrás de ti! Ok! Estou aqui! Vamos ver se está aqui alguém! Passa as honras de abrir a porta! Muito bem! Sinais luminosos! Não! Também são boas! Sim mesmo! Vem os vasos! Não? Não! Acho que vasos não podem ser neste! Oh! Eu ouvi! Sabe aí! Está aqui perto! Eu tenho é que ver debaixo das pontes! Tu sabes! É que os gás estão sempre para aí! Isto é que é mau! Yeah! Vi! Eu deve estar no outro lado! Naquele barco! Olha! Está aqui um! Não! Oh! Estou preso! Estou contra a escada! Sim! Eu vou para o barco! Oh! E falta um Ender! Um! Yeah! Ele deve estar tipo assim fora! Eu vou para o barco! Para ver se ele está cá! Ah! Não consigo subir! Ah! Toma! Não! 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 Não está aqui! Vamos perder em 5 segundos! Não! Estúpido Aiden! Não! Não! Onde é que ele está? Bate o Acalhas! Bate o Acalhas! Ele deve estar a acampar! Perdemos! Ah! Aiden idiota! Fui um! Ah! Boa pessoal! Este vídeo acaba por aqui! Espero que tenham gostado do vídeo! Cometam gosto e subscrevam! Ah! Despedem aí! E... E... Tchau! Pronto! Ah! É só isso! Ya! Até a próxima! E adeus pessoal! Peace! E lala! Wee!